Bom dia, gente. Chegou o grande dia da festinha de Tayla. Vou mostrar a vocês o look que ela vai usar hoje. Posso ser que mais tarde eu não tenha tempo, né? Eu disse a vocês que eu mostrei aqui, mas acabei me esquecendo. Esse é o vestidinho que ela vai usar. Esse vestido, ele não é dela, tá? Esse vestido aqui é da minha sobrinha, que ela usou na festa dela de dois aninhos. De Emily, né? Ela usou na festa de dois aninhos. Então, como cabe em Tayla, eu peguei ele, sabe? Vou dar uma ajeitadinha aqui. E esse, ele é assim mesmo. Essa é a parte da frente dele. Aí, eu vou usar esse sapatinho aqui, ó. Você vai pra dentro da tia dela. Esse aqui. Ela vai usar esse. Com essa meinha aqui, ó. Que eu comprei. E... Ela vai usar, gente, esse diadema. Que a Nike Ares mandou pra ela. Olha. Muito lindo, né? Eu amei o detalhe dele, gente. Olha isso. Escolhendo na cabecinha de Tayla, sabe? E ele não tá pesado. Né? Que a Itália não vai se incomodar. Então, é esse o lookinho dela. Gente, boa tarde. A decoração aqui, ó. Tá seguindo, tá? No ateliê da Paula. Vou deixar aqui o Instagram passando pra vocês, tá? Ela tá aqui decorando aqui. Aí, quando tiver tudo pronto, eu venho e mostro pra vocês toda a decoração que ela fez. Aqui dentro e do lado de fora. Eu venho e mostro pra vocês. 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 Eu venho e mostro pra vocês.